O que foi a Percepção? O que foi a Percepção? Olha, eu posso dizer que valer a pena é pouco, para dizer, acho que a satisfação da gente, através de pessoas que nem estão aqui hoje, não puderam estar conosco hoje, mas que lá atrás também idealizaram esse projeto, e eu não posso deixar de falar do Júnior Vidal, do Gutenberg e Pascoal, porque a gente começou esse projeto aonde? Uma conversa, nossa, a gente precisa reunir. E aí a gente teve a coragem, principalmente a gente aqui em Goiânia, porque já estávamos envolvidos na organização do Fórum da Abrarte, por que não então fazermos também esse primeiro encontro? Então, não tenho que dizer assim, nossa, valeu a pena? Não, valeu muito a pena, porque o que aconteceu aqui hoje, eu considero que foi um marco, um marco para a gente que trabalha com a música dentro da doutrina espírita. É um momento de realmente a gente poder conversar sobre isso. Daniel, a gente aqui conheceu a realidade de diversas regiões do país, pessoal lutando muito para o reconhecimento da música como uma ferramenta importante na evangelização de espíritos. O que você espera para o futuro, depois de um momento tão especial como esse? Olha, a gente sabe que as coisas elas não acontecem da noite para o dia. A gente precisa lutar, como a gente tem lutado bastante nesses últimos anos. Falo assim, com muita propriedade, por estar há quase 30 anos dentro de um grupo, que é o Guru Guarte Nascente, que a gente vem lutando. Mas a gente, a cada ano que passa, a gente vê que não está tão mais difícil não. Muito pelo contrário, as pessoas têm entendido o papel da música, o papel da arte, na divulgação da doutrina espírita, na confraternização das pessoas dentro das casas espíritas, através da arte, a utilização da arte em diversos momentos dentro da casa espírita. Evangelização, que é extremamente importante, não só de crianças, porque quando a gente fala de arte, a primeira coisa que se vem na cabeça é a evangelização de crianças, mas não é a evangelização de jovem, evangelização de adultos, através de palestras cantadas, que são, vamos dizer assim, mecanismos muito importantes para se divulgar a doutrina. Então, através desse trabalho que nós temos feito, e como foi dito hoje aqui, trabalho de formiguinha, até como brincadeira saiu, somos formiguinhas saúvas, na verdade formigões, por causa da importância desse trabalho, eu acho que isso vem ao longo do tempo se consolidando e para o futuro eu tenho certeza absoluta que nós vamos conseguir demonstrar pela prática que a arte realmente é um dos grandes mecanismos de transformação do ser humano e com o conteúdo espírita dentro do veículo arte, isso se torna uma coisa extremamente fácil. E todo mundo vai perceber isso logo, logo. Então, esses fomos nós aqui direto do primeiro Encontro Nacional de Música Espírita, em pleno dia 18 de junho de 2017, e aqui por trás das câmeras a gente tem o Andrei do NAVE e temos também o Ito, direto de Brasília, também do NAVE, e aqui a gente se despede, viva a arte espírita, viva Jesus, valeu!